Segundo oi Sankisya Week, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o banner da semana, sobre uma nova skin e também da atualização dos servidores chineses, o que poderá vir de novidades para essa semana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nengin Sankisya Week, então bora! Vamos começar então falando sobre o banner. Chegando aqui no banner temos boas notícias, isso mesmo, um novo personagem acrescentado na pool, além de ser um banner bem OP, diga-se de passagem, né? Então o banner será do Sukiô, Doku Divino e Shion Sapuri. Durante o evento, o Sukiô, Doku Divino e Shion Sapuri tem o dobro de chances de serem convocados, né? O dobro de nada. Após o evento, o Sukiô não se juntará à lista de convocação antecipada, porém, o Doku Divino será adicionado a conjunto de cartas com a taxa de descida padrão, né? Que é sumo normal. O Shion, pra quem não sabe, já está na pool de invocações, então ok. Shion, que é um dos próximos cotados também pra ser o próximo CR aí no game e também pra ter uma enfraquecida graças à vinda do Ayoro Divino. Vamos comentar um pouquinho do meta sobre eles, né? Então, o Sukiô, ele tá com... Assim, ele deu uma queda por causa de muita ascensão do Hypnos, é muito Hypnos. E também o Shura tirou um pouquinho do brilho dele, tá? Na build Tapinha, por exemplo, muitos jogadores estão usando Saki Sapuri, Afrodite e Shura Divino. Então, o Sukiô, ele deu uma queda, tá? No meta, por causa disso. Porque o Afrodite e o Shura combinam muito mais com o Saki Sapuri. Mas tem jogadores de Jamião que sim, estão jogando ainda com o Sukiô no Tapinha. Mas eu também jogo com o Tapinha. Pra quem aí viu o meu vídeo que eu vou deixar aí no final dos cards, né? Eu uso o meu Tapinha desse jeito. Porém, eu tenho o Yoga Dourado, né? É, outros jogadores usam outro personagem. Até o Sukiô aqui mesmo, o Zutanato, enfim. Dá pra usar outras estratégias, usar o Bafka, que eles gostam de utilizar aqui no lugar do Yoga Dourado. Mas o Sukiô, ele não tá com uma opção obrigatória agora. Ainda é um excelente personagem. É um personagem que, com 3 de energia, faz você ganhar o jogo numa determinada quantidade de pontos de vida que ele tá, né? Quanto mais baixo, mais fácil ele vencer também. O próximo aqui, vamos falar do Shion Sapuri. O Shion Sapuri, que tá com o meta, né? Deu uma queda. O Shion Sapuri. Porque, assim, ele tá sempre levando poucas quedas. Ele ainda é um personagem muito OP, principalmente por causa da sua invisibilidade, da sua poeira aqui. Tá certo? Mas o Aiolos Divino tá aí pra arrebentar um pouco o escudo dele. Já que o Aiolos, pelo menos no servidor de teste, ele tá atravessando o escudo do Shion e do Shura. E também, o Shion, ele também perdeu um pouquinho do espaço dele por causa do Shura Divino. Já que com o Shura Divino, facilmente é destruído o escudo do Shion. Então, ele, né? Sim, tá passando maus bocados no meta. Ele ainda tá OP, né? Porque nem sempre você vai enfrentar um Shura Divino. Por exemplo, o Aiolos Divino ainda vai chegar em janeiro, né? Tem muito tempo ainda pro Aiolos Divino chegar. Mas, ele já tá ficando um pouquinho cansado no meta também. Então, ele, né? Nos próximos três CR, eu acho que ele vai receber aí um... Como é que fala? Vai tá na lista. Comenta aí, o que vocês acham que pode receber aí no CR dele? Eu devo fazer, talvez, um vídeo comentando sobre, né? Os três próximos CRs. Atualizar aí pra galera hypar. E, por fim, temos o Doku Divino, que é o personagem que dispensa comentários. Com certeza, esse aqui é a melhor opção pra mim. Melhor do que Sukiyo, inclusive. Porque o Sukiyo, ele é mais genérico, né? Você consegue substituir ele pra um Tanatos, pra um... Pra um Moneros, pra um Shura Divino, saca? O Doku não. O Doku, se ele é no máximo Atena, só que ele é melhor que Atena, né, galera? Porque o Doku bufa. O Doku dá build sangramento. O Doku é um personagem caro. Se você quiser usar todo o potencial do Doku, ele é 1-3-5-4. É 1-3-5-4? É 1-3-5-4. Porém, 1-5-5-4, que é o que o meu finalmente chegou. Pedindo auxílio da legião pra upar a skill dele, né? Agora, o meu também já vai começar a gerar os escudos toda vez que ele usar a skill 2 dele. Então, o Doku, né, pra quem não sabe, pra usar build sangramento, tem que usar aqui nível 2, ah, nível 3, tá? Pra ele ativar aí as duas armas para sangramento, que é a aplicação que sangramento tem área, né, quando usar a skill 2. E também o destruir, é... o estouro do sangramento. Então, são duas armas. Então, são dois up skills. Então, o Doku é um personagem da hora. Muitos jogadores novos ainda não tem ele. E acrescentar ele na pool, isso é muito bom pra poder economizar livros e assim, deixar finalmente um Doku 1-5-5-4 pra ficar OP, né? E depois aqui, upar até o nível 4, pra ele começar a acumular, é, dar dois sangramentos, né? Só pra ele aplicar um sangramento a mais, mas não faz tanta diferença assim, né? Mas... Só onde ele vai ter uma crescima a mais. Então, o Doku foi uma excelente ação. Então, é um banner que tá legal, né? Pra pegar aí fragmento do Doku, pegar fragmento aí do Sukiou pra pegar uma cópia legal. Mas eu não gastaria, né? Eu ficaria aguardando ainda o Iolus e também o Manigold. Eu acho que o Sukiou já perdeu um pouquinho do brilho se você já tem algum dos outros DPS citados aqui. Se você não tem, pô, aí vale a pena o Sukiou, tá? Mas se você já tem aí Shura Divino, Kano de Gêmeos Despertado e tal... Kano e Shura, pra mim, é melhor do que o Sukiou. Só uma dica pra vocês, né? Por enquanto, acho que o Sukiou fica como o terceiro melhor DPS. Mas eu poderia atualizar, né? Uma tier list de DPS aí pra vocês. Então é isso, referente ao banner, tá? Banner que eu gostei por causa de adicionar mais um personagem aí na pool. E, consequentemente, maior dificuldade pra gente querer pegar o personagem que a gente quer. Mas pelo menos é o personagem OP. Vamos então para as próximas notícias. Voltando para o jogo, temos coisas boas aqui no jogo. Pra começar, temos o Campeonato de Cavaleiros. Não esqueça de fazer o Campeonato de Cavaleiros, tá, galera? Que aí a gente vai ganhar aqui livros, né? E gemas. Fragamento de livros e gemas disponível até quarta-feira e quinta e sexta somente pra quem classificar. Lembrando que isso aqui está disponível normalmente na última semana de cada mês ou a semana depois das finais do Jamiel. Coisa boa também que tivemos nessa segunda-feira é a Sibéria, que está disponível não somente pra quem logou de sete às oito. Acordei depois das oito, mas consegui pegar aqui as recompensas. Então, se você ainda não logou no jogo hoje, está com planos de esquipar e logar o jogo, faz esforcinho. Se você está querendo o bilhete do PVP Mili, pega mais dois gratuitamente aqui. Gratuitamente não, né? 400 diamantes, que é um custo-benefício OP, né? Aqui também. E vamos falar dos lembretes que segunda-feira é rapidinho também, né? Não esqueçam de dividir, pegar aí as suas recompensas aqui. Não esqueçam de ir lá no mercado, comprar o seu pacote de 10 diamantes. E também, se você não dá tiro nesse banner, não esqueça de compartilhar aqui no COGS pra você ganhar 30 diamantes também, que aqui vai aparecer 30 diamantes pra você. E, obviamente, ir lá na Mercadarena de Honra e pegar o seu novo upskill, que no caso aqui vai ser a Atena essa semana pra mim. Beleza? Então vamos para o próximo tópico, que é referente às atualizações do servidor chinês. Então vamos para a atualização do servidor chinês. E, cara, não vou entrar em detalhes aqui, que não temos grandes novidades assim do servidor chinês. Mas, em destaque, vai ficar aqui, então, a nova skin do Pegasus, tá, galera? Qual que é a nova skin do Pegasus, né? Temos aqui o ícone da imagem. Então vai ser um seio divino com uma roupa de Copa do Mundo, né? Inclusive, tá rolando lá no aplicativo da GT um evento de apostas, tipo Jamel, porém, da Copa do Mundo, onde você vai apostar ponto GT para ganhar mais ponto GT e, assim, você melhorar ainda mais as suas recompensas. Se vocês não viram esse vídeo, gostariam de ver como é que faz pra participar aí dos vários eventos, dá uma colada nos cargos. Eu vou deixar, inclusive, esse vídeo nos cargos, beleza? Tirando isso, não temos mais nada, né? Aqui tem caixa de material do Santo, cloth atualizada. Eu não sei o... Talvez só uma atualização lá do servidor chinês. Não deve atualizar alguma coisa aqui no servidor global, né? Já que a distribuição dá pra suprimir ações também. São diferentes aqui pra gente. Material de medalha do lutador também. Eles falaram que vão dar uma atualizada ali. Então, nada tão diferente. Se sair alguma coisa diferente mesmo, tá? Eu vou trazer aqui algum vídeo pra vocês. Igual tem lá na Arena de Honra, né? Que os upskills são diferentes do global também. Lá eles tem cano de gêmeos, tem caim. Enquanto aqui nós temos os SS, que lá no servidor chinês não tem os SS lá no mercado da Arena de Honra. Tirando isso, é só os eventos, padrãozinho. Só que eles anunciaram aí que vai ter o Ayuru Sagitário junto com seus eventos, modo história e tal, né? Então, o Ayuru Sagitário, que é um personagem Ayuru Sagitário divino, né? É um personagem que os jogadores estavam meio desmotivados. Mas depois que eu fiz o meu vídeo aqui, a galera começou a ver ele de uma forma diferente. Eu ainda tenho a expectativa que ele vai ser nerfado, né? Por causa que triplo turno não rola. Mas se vocês quiserem ver como o Ayuru poderá mudar o meta, eu vou deixar esse vídeo e esse vídeo aí nos cards. Caso vocês não tenham visto e tenham interesse em ver. E teve um comentário lá no vídeo do Ayuru Divino, onde falou assim... Ah, mas se o Shura ficar ganhando speed, ele vai perder o sincronismo com a Ayuru e o Shun pra receber aí o triplo turno, né? Que isso é uma coisa muito, muito roubada mesmo, galera. É muito roubada. O Shura tem condições de vencer a luta na rodada 2, até aí na rodada 3, já no início da rodada, né? Dando seus ataques aí no início da rodada, dependendo dos banimentos, dependendo aí do time que você tá enfrentando ou que você está enfrentando aí o Shura com o triplo turno. Lembrando que eu ainda acho que isso pode ser nerfado, mas vamos ver aí quando chegar na quarta-feira. Ver se isso vai ser nerfado ou não. Então, ele falou assim... Ah, mas o Shura, né? Poderá perder o sincronismo e aí ele parar de receber o triplo turno. Tem alternativas, tá? Quais são as alternativas, né? Tem duas. Primeiro, o Shura não vai ser escronizado com o Shun MM, e sim com o nosso amigo Ayolos. Então, você pode deixar o Shun talvez mais lento do que o Shura. Ele só vai dar dois ataques na rodada 1. E aí, você fica passando o duplo turno, né? Pra rodada 2 do Shun Assombração, pra ele já na rodada 2 já começar a dar três ataques. Pronto. E ele, o Shura, sempre vai bufar o Ayolos nessa condição, tá? Porque se você bufar aqui, se você escronizar com o Shun, aí sim o Ayolos vai perder o sincronismo. Porque, de acordo com o texto, o Shura, ele só vai bufar quem é mais lento do que ele. E o Shura, né? Vai ter um momento que se ele escronizar com o Shun, ele vai passar do Ayolos. Assim, o Ayolos não vai bufar ele, de acordo com essa interpretação de texto. E assim, o Ayolos vai bufar o próximo atacante físico. Se tiver atacante físico, né? Que eu não sei se ele vai passar pro próximo do início da fila, que eu acho que não. Mas vamos ver. Interpretando o texto, é só quem joga depois dele. Então, se não tem ninguém de ataque físico depois dele, ele bufaria ninguém. Perderia aí a sua ação. E a outra alternativa seria deixar o Ayolos, o Shun e o Shura. No final, né? Das ações. E se colocaria três mais rápido. E usasse o Shura de Quimera, né? Eu sei que muitos jogadores não vão querer usar o Shura de Quimera. Embora eu acho que o Shura de Quimera cause mais dano do que o céu e terra. Ainda mais com o triplo turno, né? Triplo turno. Então, vai receber três buffs de Quimera. Então, é muito buff de Quimera que ele vai receber. Então, ele teria o problema que se é o último a jogar, mas ele seria muito danudo também. Aí, ele iria bufar o Shun e iria bufar o Ayolos. Ah! Tá o Ayolos, Shun e o Shura. Ah, o Shura bufou o Shun. O Shun passou do Ayolos. Aí, depois, na rodada dois, o Ayolos vai jogar depois do Shun. Mas o Shura vai bufar o Ayolos. Aí, vai ficar sempre securando a speed a cada rodada do Ayolos e do Shun. Mas sempre o Shura vai receber os seus triplo turno. Nossa, eu quero que ele seja nerfado. Vocês estão querendo que ele seja bufado? Tem muita discrepância nos comentários. Alguns achando que deve ser nerfado. Outros não, porque querem que o Ayolos vire meta. Mas o personagem virar meta e virar tóxico, igual é a Artemis. Vamos ter duas builds tóxicas. Por isso que eu não quero que o Ayolos dê triplo turno. Nossa, que antipatia. Eu falei, tá, Artemis. Vocês adoram enfrentar Artemis? Comenta aí. Aí, ah, eu banei a Artemis. Aí, o cara vem com o Shura, com o Ayolos. E fica dando triplo turno ali. Pro Shura, pro Nerus, pro Hypnos. Não sei quem que ele poderia ser tóxico aí. Vamos ver como que vai ser essa realidade. Ah, aí eu vou ter que banir mais um. Saca? Tipo, vai ficar muito chato. É legal ver o personagem virar meta, mas eu queria mais counter da Artemis, do que fazer um outro personagem pra disputar com a Artemis. Saca? Porque aí vamos ter mais personagens tóxicos aí no game. Que aí daqui a pouco a gente vai ficar conseguindo banir ninguém. Aí a gente vai ficar disputa de speed, né? Porque quando você enfrenta uma Artemis, quem ganha? Quem tem mais speed normalmente. Né? Então, ah, eu não tenho muito speed. Então, bando a Artemis. É mais ou menos essa vibe aí. Então, eu não gostaria que o Ayolos desce triplo turno por causa disso. Mas se der, beleza. Vai ser mais um personagem aí que vai ser essencial pra trazer uma das compras mais fortes do game. Novamente, como é a Artemis, o Ayolos vai trazer. Isso aí é legal. Qualquer das duas alternativas vai ser legal. Mas se eu puder escolher, eu gostaria que ele desse duplo turno. Que eu acho que ele ainda vai ficar legal. Ele só não vai ficar tão legal pra usar o Fmeta, né? Um Milo com triplo turno seria uma delicinha. Milo com triplo turno. Um Afrodite que hoje já tá bem tóxico no meta, né? Com o Sarg Sapuri. Vocês viram o meu vídeo? Meu Afrodite imitando na rodada 1. Pô, mais um vídeo aí se vocês não viram. Porque Afrodite tá lindíssimo ganhando na rodada 1. E assim... Toda a live minha, ele ganha na rodada 1. Né? Tá assim... Nem o Shura tá causando tanto estraga igual o Afrodite tá causando estraga aí na Play. Então... Seria legal, mas eu tenho esse receio de ter mais uma comp tóxica aí no game. E seria por isso, né? Então, pra quem não tem muitos personagens upados, vai sofrer ainda mais com banimento. Quem tá lá com o banimento de um personagem só, né? Tá indo... Vai... Ah, vou gastar meu banimento na Artemis, aí vem o Aiolos. Ah, bando o Aiolos, aí vem a Artemis. Sabe? Ah, no banimento duplo. Também. Isso aqui fica mais legal no banimento triplo. Cara, o banimento triplo, pra mim, é a melhor coisa que teve nesse jogo até agora. Mas... Esse é o meu receio. Mas comenta aí. Vocês acham que vale a pena aí o Aiolos dar típlo turno ou eles poderiam receber duplo turno? Vou até fazer uma enquete hoje referente a isso. Vai lá na aba Comunidade do canal. Assim que você terminar de ver esse vídeo. E entre lá e comenta também, se possível. Participa lá com o seu voto. E comenta se você quiser. Caso... Queria dar alguma dica lá, alguma coisa pra eu ler. E amanhã eu vou comentar o resultado da enquete nas nossas atualizações. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou do banheiro da semana também. Você vai correr atrás dele ou não. Então vai lá na aba Comunidade do canal. Vou deixar no comentário fixado se eu lembrar. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí 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 E aí